A sança com o povo, sente o impacto da glória de Deus 450 profetas, com glória e com o povo, Elias venceu Isaías foi impactado, com a braça vir, tirada no altar Morçando pra ele que eu recebeu, me abri o jorna Com o impacto da glória de Deus Sinta o impacto da glória aqui, deixa o Espírito Santo agir O teu mundo de Deus vai marcar, que a temperatura hoje aqui vai subir Subir, subir, subir Sinta o impacto da glória em você Para o que glória já vejo descer, com glória trazendo mais glória Ter louco e vitória, fazer-nos remer É tempo de glória, a hora é agora Enxerga o Espírito, invadindo a glória Receba a glória, tem prontinho, a noite é glória É só adorar É só adorar Feliz, sua saça com o povo, sente o impacto da glória de Deus 450 profetas, com glória e com o povo, Elias venceu Que já ensina o sonho pra gritar, com a braça preta, tirada no altar Pois não adora a Deus, eu recebeu, me abri o jorna Com o impacto da glória de Deus Sinta o impacto da glória aqui, deixa o Espírito Santo agir Sinta o impacto da glória aqui, deixa o Espírito Santo agir Sinta o impacto da glória em você Para o que glória já vejo descer, com glória trazendo mais glória É tempo de glória, a hora é agora Fazendo mais glória aqui, deixa o Espírito Santo agir É tempo de glória, a hora é agora É só adorar Sinta o impacto da glória aqui Deixa o Espírito Santo batir O termo de Deus vai marcar Pra rever a cura hoje aqui Vai suprir, suprir Sinta o impacto da glória em seu pé A glória de glória já deixa crescer Com glória trazendo uma história Resolve vitórias, fazemos é ser É tempo de nós, a hora é a hora Enche o Espírito Santo batir A glória de glória em seu pé 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 É só adorar A glória de glória em seu pé A glória de glória em seu pé Obrigado.